Fala galera, mais um vídeo de Free Fire aqui no canal PlayHard E no vídeo de hoje eu vou trazer as novidades aí do servidor avançado Foi liberado hoje aí o servidor avançado do Free Fire Eu já baixei aqui, certamente tá instalado aqui no meu celular Android Que é um celular aí que eu tô utilizando aí sempre pra trazer esse tipo de conteúdo Servidor avançado não tem aí pra iPhone E galera, entrando aqui no jogo eu já reparei que tem muita coisa nova Que eu tenho certeza que vocês vão curtir Porque tem nova arma, tem dois novos personagens Cara, tem tanta coisa bizarra Inclusive tem uma planta que você encontra durante a partida Você para do lado dela, fica dando tchau assim Fica falando com ela e dando tchau, mandando tchauzinho E a planta vai crescendo, vai ficando gigante, vai ficando imensa E ela explode e deixa um monte de loot de equipamento pra você aí no chão Isso eu achei muito bizarro uma planta que você tem que ficar ali conversando, dando tchau Ela vai crescendo, achei sensacional mano E é o seguinte, não é só isso galera Vou entrar aqui, deixa o like no vídeo que a gente vai conferir junto Se inscreve aqui no canal, se estão ligados que sempre que tem atualização A gente vê aqui no canal PlayHard Tem modo de jogo novo Tem muita coisa diferente no Free Fire pra ser lançado E no servidor avançado é onde que eles testam Lembrando que não necessariamente tudo que tá no servidor avançado vai vir pro Free Fire na próxima atualização Pode ser que demore duas, três atualizações Pode ser que nem venha, que seja só o teste Servidor avançado não é o que vai vir pro jogo teoricamente, beleza? Bora começar o vídeo Deixa o like aí, se inscreve no canal aqui e fui! Galera, tem aqui no jogo já uma nova tela de carregamento Que parece que tá uma foto na praia aí da Misha e do Maxinho Eu achei interessante, isso é legal, eu resolvi mostrar pra vocês aí E não é só isso, mudou aqui também o lobby, velho A imagem de fundo tá com uma qualidade muito boa pra ser bem honesto aí com vocês Olha só, olha só! Tá tipo numa praia, parece que tem a ver com verão, com praia Então esse novo patch aí do Free Fire, essa nova atualização, essa nova versão do jogo Né, rapaziada? E as primeiras coisas que eu quero mostrar pra vocês São com relação ao novo personagem Dois novos personagens pra falar real, velho Olha só, esse personagem aqui ó, que chama Wolfram Wolfram, eu achei bem legal Ele vai aparecer já já aí, ele aparece às vezes aí ó Apareceu? Esse personagem chamado Wolfram, ele é um pro player e streamer Cara, muito da hora a Garena dando um pouco aí de, vamos dizer assim De luz assim, dando um pouco aí de destaque Pra quem é pro player e quem é streamer do jogo Que eles sabem aí que eles geraram muitas profissões aí ao redor do mundo O Wolfram, ele é um pro player e streamer E a habilidade dele chama centro das atenções Então ele fica mais furioso, mais forte quando alguém tá assistindo ele E isso quer dizer dano na cabeça, meu parceiro Então a cada espectador que ele tiver dentro da partida Tá ligado aquele olhinho que aparece Quem você já matou e acaba aparecendo pra assistir a sua partida Cada espectador novo, o dano recebido do tiro na sua cabeça Diminui de 3% até 25% Eu não sei quantos aí vão ser pra 25% A gente pode tentar ver aqui nos arquivos, ó No nível máximo, dano recebidos por tiro na cabeça Diminui 5% até 30% E danos em braços e pernas aumenta 5% até 20% É isso Galera, você toma menos dano na cabeça Que eu adoro isso, né? Pra evitar tomar capão da rapaziada E você dá mais dano peitão e perna e tudo mais nos inimigos, mano Então galera, com esse personagem a habilidade dele vai ser bem interessante aí Talvez você nem morra com alguns tiros na cabeça A não ser que seja de AWM, alguma coisa assim A segunda personagem também, que tá aqui, que tem uma habilidade bem interessante Ela chama, ela chama Clu Clu, olha ela aí, olha a senhorita Clu aí A Clu, ela é uma detetive particular fantástica E como que ela investiga? Olha aí, ela já tá abrindo aí, apontando onde tá a rapaziada É a famosa X9, né galera? Encontra inimigos que não estejam agachados ou deitados a 30 metros de distância Dura 5 segundos, tempo de recarga 50 segundos Vamos ver aqui no nível máximo No nível máximo Distância de 50 metros Dura 7 segundos E o tempo de recarga 50 segundos Mano, sensacional Seus amigos, seus companheiros de equipe também vão dividir essa habilidade Galera, a nova personagem Clu Então, você tá numa área, você clica no botão dela E ela revela todo mundo que não tá agachado ou deitado a 50 metros de distância Isso é absurdo Muito da hora É a famosa X9, né? Essa daí Com certeza que sim E eu gostei, velho Os dois personagens Eu achei que tem habilidades que podem mudar o jogo, beleza? Beleza, mané E eu não poderia deixar de deixar de mostrar pra vocês esse Falcão, meu parceiro É um Falcão Eu não consigo comprar ele aqui no servidor avançado ainda Olha aí as ações dele Dá um rasante Mano, bem legal, bem legal Mais legal do que ele aí, né? Por ser o primeiro pet voador aí do Free Fire Ele vai ficar voando em volta de você Espero que não atrapalhe a minha visão Ele tem uma skin aqui também, ó Pet Falcão persistente Mais legal do que a aparência dele é a habilidade dele Aumenta levemente a velocidade do planador a saltar E a velocidade de queda quando o paraquedas abre O que eu imagino aqui, lendo por isso, é que aumenta a velocidade do planador Aquele item apelão que já até tiraram da ranqueada pra corrigir os bugs e balancear ele Mas é muito apelão Aumenta a velocidade do planador O que eu não sei se é bom, porque às vezes eu quero só ficar voando mesmo Mas pode ser que seja bom Aumenta a velocidade do planador pra você se locomover e tudo mais E quando você salta do paraquedas, entendeu? Que abre, né? Você desce mais rápido Isso é um tanto quanto apelão, Free Fire Apelão, apeludo Apelão isso daí, rapaziada Porque, velho Se você chega rápido aí na hora do paraquedas Você acaba matando o inimigo Que você luteu a arma dele e mata ele, né? Isso daí é nada mais justo, é verdade Olha só Vamos jogar um pouco Cansei de falar azada Mostrei algumas coisas pra vocês E vou mostrar o modo Redenção 2 Que eu não faço ideia do que acontece nele Eu só sei de uma coisa Tem a nova arma nele Que é a M82B Sempre esqueço o nome dela Mas tem M828 Não sei Vamos ver No modo Redenção tem Tem a nova arma E o objetivo é a gente encontrar ela Olha aqui Eita Já peguei Já peguei ela Olha o tamanho da criança, meu parceiro Olha o tamanho da bonecona, velho Mano Estão falando que é mais forte que a WM Eu não sei se eu vou acertar tiro Porque eu tô jogando num celular Que eu nem conheço a sensibilidade, mano Mas eu tenho certeza que todo mundo Vai estar utilizando só essa arma aqui Olha o tamanho da criança Ei, eu ganhei Eu virei alguma coisa Eu virei um bichão aqui, velho Ah, é o modo Redenção O pessoal virou o bichão, velho Olha o inimigo 135 Não é mais forte Não é mais forte Não, 135, mano 150 peitão da WM, né? Isso daí todo mundo sabe Todo mundo acredita Olha lá, 112 Mano Essa arma Ela não é mais forte Que a WM Mas eu tenho uma novidade pra vocês Tropa Essa arma faz coisa Que a WM não faz Ela tem mais dano Em veículos Ou seja Ela estoura veículo Com, sei lá Um tiro, dois tiros Tu tá estourando já o veículo do inimigo E além disso Além disso Ela tem mais dano em gelo Vai quebrar gelo Que vai ser uma apelação E ninguém vai entender nada Imagina duas da WM Ou então duas dessa arma aqui Ela não só vai quebrar o gelo mais rápido Como ela também atravessa o gelo Então parece que Se você tá atrás do gelo E toma um tiro no lugar certo Você toma dano também Eu não sei Ninguém tá colocando gelo aqui nesse modo Mas depois a gente vai testar Pra ver como que isso funciona Ai 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 Não me mata Sangue Esse cara tá andando aqui Tá legado Tá legado Então toma Eu dei dois tiros nele De 102 Ele não morreu Rapaziada O que eu queria falar É o seguinte Então Fica de olho nessa arma Que ela pode parecer ruim Vamos ver o capa Vamos tentar ver o capa Nossa Errei o capa No iPad Eu tinha uma mira boa O cara matou ele Antes de chegar o tiro Vamos ver Vamos tentar dar um capa Pra ver o dano Que é 1100 normalmente No capa Da WM Você tá ligado nisso Ah Achei que esse do capa É esse 825 825 No capa Rapaziada Não é 1100 Igual a WM Ou não sei Às vezes o cara Tava com 825 Rapaziada Os inimigos Tão me amassando aqui Por algum motivo Que eu não sei Que eu não tô entendendo direito Como que é o gameplay Desse modo redenção aqui Vamos trocar de arma Que eu já peguei A nova arma Eu mostrei pra vocês Que era isso Que eu queria fazer Na real Não tava querendo ganhar Vocês estão ligados Se eu estivesse querendo ganhar Ia ser só capa Olha aí Três capas já na consequência Ah É porque os caras Tão dominando isso aqui Ah Os caras dominam a base E o ponto vai subindo Ah ele ali Agora eu entendi o modo Tem que ficar dominando a base Pra amassar os inimigos Tropa Vamos lá Vamos lá Vamos jogar então Vocês querem brincar Fica dominando aí o bagulho Galera Tô jogando no Android E é só capa Eu tava testando a nova arma Pra mostrar pra vocês Vocês já viram Que o negócio É os caras Tão ali na base B Eles agora tão espertos Que eles aprenderam Como que é melhor Antes da gente Ali ó Ai quase que eu matei o cara Eles tão com muito ponto Vai ser impossível A gente ganhar isso aí 75 pros inimigos Não importa Eu mostrei a nova arma Mostrei várias atualizações Aí pra vocês Do servidor avançado E eu não sei Eita Nossa senhora Eles me viram Na hora que eu dei capa em um Eles viram o capa em outro Vamos dar a volta Vamos dar a volta 99 Eles ganharam Eu nem entendi muito Pra ser bem honesto Eu acho que tinha que ficar Dominando esses pontos aí Mas eu acho que era isso Tem que sincronizar com o seu time De dominar esses pontos aí Galera Olha o cara já tava Utilizando o novo personagem Não vale a pena Utilizar esse novo personagem aqui Nesse modo pelo menos Olha eu matei 11 pelo menos Porque Não tem ninguém pra te expectar né velho Ainda mais nesse modo Ninguém vai te expectar Você não vai ter vantagem nenhuma Vocês entenderam como que funciona né As habilidades dele E é basicamente isso rapaziada Mostrando algumas coisas de novas aí Que aparecem no Free Fire No servidor avançado Espero que vocês tenham gostado Mano Deixa o like no vídeo Fala o que vocês acharam Desses dois novos personagens O que vocês acharam Da planta que fica gigante E te dá loot O que vocês acharam Desse outro modo redenção Que eu já testei aqui E talvez volte pra testar mais aí Nos próximos dias Tem mais coisas Vocês viram que tem mais modos de jogo Talvez tem aí mais armas A gente vai descobrir junto E fica de olho no canal Pra não perder nada Beleza? Tamo junto É nóis Fui